E aí meu povo, salve, salve, Freire Neto na área de volta aqui do Motores de Ação, tudo legal com vocês? Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações no sininho e vamos falar de L200 Savannah 2022. 205K, 205 mil reais, chegando nas concessionárias, uma picape pronta para o off-road na sua quarta geração. Vamos conferir tudo agora no Motores de Ação. É isso aí, meu povo. A Mitsubishi anunciou no finalzinho de abril de 2021, agora no dia 29 de abril, a chegada da versão Savannah, Triton Savannah L200, com todo o DNA, toda a vocação e toda a história off-road da marca. E o modelo chega nas concessionárias de todo o Brasil a partir de R$ 204.990, isso mesmo. O bagageiro na cor preta tem capacidade de carga até 50 quilos. Também está presente no modelo. Ele carrega uma prancha de desencalho perfeita para situações de off-road extremo. Por fora, a picape é equipada com snorkel em tom grafite, garantindo a capacidade de transposição de trechos alagados até 700 milímetros, 16,7% a mais em relação à L200 tradicional. O acabamento da cor grafite ainda está presente no para-choque de impulsão dianteiro, para-choque traseiro, nas maçanetas das portas, a roda de liga leve, 16, e são seis cores disponíveis. Para mais capacidade em todos os tipos de terreno, o pneu é o Pirelli MTR de 255, 70, 80% off-road, 20% on-road. É isso aí. O emblema Savana foram colocados na parte lateral da caçamba, também na parte traseira, e o emblema L200 Triton recebeu um acabamento na cor grafite. Internamente, o revestimento dos bancos do acabamento do painel é na cor preta. O sistema multimídia recebeu tela de abertura exclusiva para a versão, além de uma moldura em preto brilhante. A mecânica é o motor 2.4 turbo diesel, com 190 cavalos de potência, 43,9 de torque, quilograma de acessamento de torque. É uma picape média, todo mundo já sabe, o motor diesel já conhecido aí da Mitsubishi. Vamos ver qual a capacidade de produção e de entrega do modelo para as processionárias. Sistema de tração Easy Track da Mitsubishi, condições 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida, além de bloqueio diferencial do eixo traseiro. Modos de condução normal com reduzida, são 15 combinações no total. Ângulo de entrada, 33 graus, ângulo de saída, 24 graus, ângulo de rampa, 29 graus, inclinação lateral, 45, altura livre do solo, 220 milímetros ou 22 centímetros, travessia com água, 700 milímetros. A suspensão SDS2, tem barra estabilizadora expandida com molas helicoidais, trabalhando aí com os amortecedores hidráulicos. A capacidade da cacassamba foi desenvolvida com palhas laterais de alta robustez, né, para aguentar aí a pressão. Como segurança, tem itens de segurança como controle de estabilidade, controle de tração, Hill Start Assist, assistente de partida em rampa, além do Trails Tablets Assist, o PSA, o assistente de estabilidade para trailer. Sistema de freios com ABS e EBD, BAS, além da tecnologia Brake Override System, BOS, que monitora constantemente os sinais no freio do acelerador. Tem também ESS, né, sinalização de frenagem de emergência. Então tá aí, chegando em todas as concessionárias, o meu amigo Andiro Caetano, lá de Monsorói de Martins, falou, Freire, você viu a savana, Andiro, eu vi a savana e trago esse vídeo aí especial para vocês. Espero poder fazer um test drive em breve e no off-road. Um abraço para o meu amigo Gabriel Elbreg, da assessoria de imprensa de comunicação da Mitsubishi no Brasil. Qualquer rally, qualquer novidade, qualquer lançamento lembra da gente. E você aí, conta para mim o que você acha da L200 Savana, o que é que você espera da L200, o que é que você espera desse mercado de picapes médias, batendo aí uns 200 mil reais, né, em sua maioria, na maioria das concorrentes, L200, Ranja, Hilux, Frontier, né, e a gente tem aí uma briga grande, S10, e quem sabe aí uma Big Toro, né, Big Toro, mas vai ser monobloco, vai ser um pouquinho maior do que a Toro da Ram, e a Ram campeã de todas 1500, aí já é uma picape grande, beleza? Então curte, comenta, compartilha, senta a boa, tamo junto daqui a pouco. Em breve eu volto aqui no canal com muito mais. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau!